Rose, a goleiraça aqui do time do Ceará, fez grande defesa no jogo né Rose, mas não deu, foi muito ataque no gol, muito chute né? É que assim, a gente começou faz pouco tempo, as meninas que estão no campeonato já praticamente nasceram jogando e a gente começou em outubro, mas tá bom, valeu a experiência, a gente vai aprendendo né? Nós somos mãe de família e estamos aí E o Fábio, te ensina alguma coisa sobre jogar no gol? Ele fica ali atrás Eu vi que ele estava atrás orientando Ele fala, tá errado, tá errado, vai pro meio, vai pro canto, ajuda bastante Ah legal, isso é importante Parabéns Rose, parabéns pela iniciativa de jogar, de defender as redes aí do gol do Ceará né? E boa sorte no campeonato Obrigada, valeu Tchau Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Certinho Beleza Não tem nós, só tem nós Vamos, Rayane Agora chamamos, Rayane Uma vez mais плeta Boa noite 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Você sempre disputa campeonatos femininos ou é a primeira vez? Não, é a primeira vez. Ah, primeira vez? Foi. Foi meio na louca assim que nós entramos. Foi nós mesmas, assim, meio na louca e nós entramos. Uhul! E o time é bom. E quem é o craque do time de vocês? Ah, aqui tem a Sheila, né? A Sheila? Sheila? Sheila, é. Tem outras também, muito bons. As vagas também, todas são boas. Mas não é só uma. E você já levou muitos gols já, não? Levei um só. Um? Então por enquanto é para o goleiro da rodada. Melhor goleiro de todos. Por enquanto também, né? Humilde, humilde. Parabéns, parabéns às meninas do time das nativas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns. Primeiro time das nativas. Priscila, você foi o destaque da rodada. Três gols. Como que se me fala isso? O que aconteceu? É, jogar em equipe, né? Tem que ter mais toque de gole, evitar mais falta. É isso aí que a gente consegue a vitória. A equipe é muito boa. Você é daqui de Paranaguá? É, sou daqui mesmo. O time é meio misturado, é Paranaguá com Ilhas, né? Isso, é misturado. Mas parabéns, parabéns pelos gols, parabéns pela vitória. Grande, grande equipe. Obrigada.